Olha lá, derrubei um, aqui tem, aqui tem, derrubado, tem um em cima e os outros dois estão pulando, derrubei esse daí, uau, uau, ei você, quer ter mais vantagens em jogos online, visual controles, controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit lag! Exit lag! Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal, é simplesmente o melhor programa que existe pra você tirar o lag do seu jogo, e ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem, se você tá cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping, corre aqui na descrição que tem um teste graças de 3 dias e se você gostar tem o cupom CORVO que dá 20% de desconto, é muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo! Ah lá, ó, derrubou o B1, finalizado, sem shield esse aí, boa, boa. Aqui tem, aqui tem, derrubado. Eu acabo de me pôr aqui. Em cima do prédio aqui, ó. Ali! É uma vantagem, né? Nossa, eu não acredito. Aí, derrubei um amigo dele. Acho que o outro subiu, viu? Obrigado. Já foi em direto também? Eu vou ir direto ali, mirando aí. Finalizou esse aqui? Ó, tem uma bolsa aqui. Pulou aqui, não foi? Sabe, sabe que eu não posso. É. Derrubei um aqui. Mais um. Tem mais um na frente aqui, ó. Mais um aqui, ó. Foi, foi. Derrubado. No prédio vai ter lá em cima, hein. Foi, já era. Aonde eu não sei, mas... Achei. Levei um, não sei onde tem mais. Marcou? Sou miúdo. Eu miúdo porque eu de... Ah, que delícia, hein? Tem de frente com o quê? Doze. Dozeiro. Tem dois aí camperando. Dois camperando. Tem um em cima e os outros dois estão pulando. Beijo. Derrubei esse daí. Beleza. Uau. Já dei uma bala pra ajudar a me garantir disso. Hum. Entendi. Mau! Uau! Já foi o parceiro. Maulete. Aquele lá vai morrer, vai faltar só o que tá em cima. Tem um em cima ainda, tem um em cima ainda. O goste é que é bobagem. É, bobagem, bobagem. Não tem goste, não. Nossa, esse gás aqui que... Ah, nunca sabia! Tô com medo! Finalizado! Derrubado! Derrubado, derrubado! Fechei a porta! Ih, morreu também. Olha lá, ó. Ih, tirei o colete aqui, Ogro. Azul, Ogro. Vai atrás, atrás, atrás! Abaixo dos vivos, velho. Nossa, o cara veio trazer o colete pra mim. Essa era a missão da vida dele. Dentro do prédio aqui, ó. Ih, hein! Ih, hein! Caraca, mano! Aqui, tá aqui comigo. Tá aqui, busão. Tá dentro, busão. Deixa eu dar um pau nele, mano. Deixa eu dar um pau nele, peraí. Pau nele! Ai, papai! Ai! Lu! Sem shield. Derrubado. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Derrubei um lá embaixo. Derrubado. Eu quero o meu Snyder. Ô, mãe. O meu Snyder. Derrubei um, Superstore. Boa. O cara quer que eu trabalho por abraço. Do amor. Na base do amor mesmo. Tá roubando tudo meu aqui. Ladrão. Ó, ó. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Marca, marca, marca. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caçada, caçada. Caçada, sim. Esses falaram que tava vindo por mim, já tinha visto, já. Ó, em cima... Em cima ali, ó. Um azul ali. Vejo, vejo. Nossa, que recuo... Brutinho. Os caras mandaram ataque de dispersão aqui, véi. Fala, e... Ó, dá pra comprar nossa caixa, caixa. Cria bala e munição em caixa. Na moral. Ui, 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 ai. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Faltou dinheiro aqui. Dá pra comprar, claro, mas faltou dinheiro. Tem um cara aqui em cima. Faltou dinheiro. O que foi? Boa, boa, boa. Tomei nas costas. Derrubei, derrubei. Boa, boa. Bode. Caixa comprado, hein. Bode. Boa, até nem... Tá perto de mim, mano. Cara, eu vou... Fica agarrado, fica agarrado. Fica agarrado, fica agarrado. Fica agarrado, fica agarrado. Fica agarrado, fica agarrado lá atrás, mano. Onde eu marquei. Aonde? Subrou placa aqui, ó. Mano, mentira que eu acertei esse míssel. Caralho. Boa de míssel, boa de míssel. Nossa, eu taquei o míssel. Nossa, não acredito. Caixinha tá ali. Olha aqui, você passou mal. Ah, eu vou com curva aqui que eu acredito que o curva... Gente, tem uma caixa universal aqui no PEC, tá? Mataram, mataram, acabou, acabou. Não, não, não. Eu matei só um. Olha o PQD. Não, roubaram. Me roubaram. Me roubaram. Eu roubei mesmo. Roubei mesmo só desse. Desço. Tá, lá na venda. Lá no rosto tem, tá? Lá embaixo, ó. Cara, tem um triste pra caralho. Rapaz, tô num pixel aqui, ó. Pensa num pixel maroteiro. Pensa num pixel maroteiro. Olha lá, ó. Eu tenho três tiros no cara, mano. O cara que me coletou muito. Derrubei dois. Três coleta. Beleza. A gente tá aqui a 200 metros. Tem um na direita, tem um na direita. Um anti-inimigo acima. Tem um... Se for de dar, atrás do carro ali, ó. Derrubei mais um. Será que eu consigo acertar esse... Atravessar aquele tiro ali? Não, não. Por que que esse cara não... Toma, na cabeça. Vai tomar ali. Tô pronto. Tirei a placa do cara do carro. Não, tem mais caixas caindo. Beleza. Meu, meu cara do carro. Nossa, pequena janelinha, velho. Mas é, eu tava tentando fazer isso. Finalizei. Tomei, tomei de outro esquadrão. Tô tomando das costas aqui, gente. Tem outro esquadrão. Tô vendo, tô vendo. Esquadrão na azul aqui, ó. Porra, deitei três caras ali. Só finalizei um, mano. O nick do cara era de corvo. Você tá falando sério? Mano, o nick do cara era de corvo, velho. Não é possível. Tá fazendo no ghost aí, velho. Nem deve ser ghost, não. Nossa. Preciso de sniper, velho. Preciso de balindas. Tenho cinco balita. Peguei dois aqui na casinha. Acho que tem mais um. Mais um, cara, mano. Tô colante aí. Tem mais gente? Tem, tem mais um. Foi, foi. O último foi. Boa, acabou, beleza. É dozeiro. Mano, os caras tão de trofe, velho. Dozeiro, eu avisei, eu avisei. São duzentos cento de certeza. Derrubei um. Chama o seu parceiro, vai. Chama o seu parceiro aqui, vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Chama o seu parceiro aqui, vem. Vem, dozeirinho, vem. É dozeiro e é ruim. Nossa, esse cara era muito ruim, coitado. Ai, tá aqui os bagunços sem querer, mano. Não entra em casinha. Olha. Derrubei um. Um PQD dropou aqui na minha frente. Rapaz, você não vai reinar, não. Derrubei mais um. Tem um aqui na minha frente. Nossa, quase que eu morri. Tá aqui comigo. Em cima, em cima. Boa. Tem mais um, tem mais um em cima, em cima. Em cima, atrás. Acabou, acabou, beleza. Agora foi. Vou gastar meu drone aqui. Oh. Tem mais. Por que que tinha esses caras aqui? Você entrou aí e não viu. O Corvo já tinha entrado. E por que que eu tomei? O Corvo não tomou? O Corvo foi o primeiro tomado. A gente tinha que ter tomado. Ah, não. Tô, 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 não. Vá morar com esse aí. Filho da puta. Cadê ele? Bem ali, ó. Onde tem o marcado. Correu, correu. Tem até calafrios, velho. Na moral. O pulinho é melhor, cara. O melhor é o pulinho. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Uma menina com Black Power, né? Uma... Lá em cima, tô vendo, tô vendo. Tá no... Tá no triplex do Lula. Tomei pelas costas, tomei pelas costas. Tomei do roxo. Nossa, cara. Tava muito aberto ali. Aqui foi. Boa, sim. Derrubado. Quase derrubei esse aí. Boa. Beleza. Vamos pra um túnel. Fica trocando, não. Ah, em cima da torre, então. Agora eu fiquei na dúvida. Vai ou não vai, vai ou não vai. 2x26 mesmo. Tem um cara aqui embaixo comigo. Marquei, marquei. Eu levei um. PQD, tá dropando. Nossa, o cara tirou meu shield aqui, ó. Tá sem shield. Que bosta, mano. Olha só. Tá, tem gente que ia trazer a travessão da... Eu demorei muito pra ver o cara. Cadê? Mano, parece que o cara sabe onde ficou, velho. Parece. Tá estranho de cara, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu clicar no seu, meu bilhete. Sem shield, sem shield esse aí. São mais dois. Tá sem shield. Tô rodando, tô rodando, tô rodando. Colete. Tem colete? A lojinha tá do nosso lado, velho. Se liga. Uh, uh, uh. Tomei, tô só da rua. Tomei, tomei. Ai, ai, ai. Ai, tá me vendo, tá me vendo. São dois squads. Vocês contra eles. Pega o túnel, pega o túnel, pega o túnel. Pega o túnel aqui na direita. Aqui tá foda de fugir, viu? Calma aí, eu vou clicar no C. Calma aí, eu vou clicar no C. Não, clica não, clica não, clica não, clica não, clica não. Porra, Flan. Ai, fiquei preso. Deu. Tá do outro lado, tá do outro tipo, pô. Ah, tô vendo. Tá de precisão, velho. Tem um aí na sua frente, Ogro. Aqui, né? É. Calma, calma, calma. Cuidado. Atrás, atrás. Esses caras tão chatão de longe aqui, velho. Me dá! Me dá! Nossa, tô embananando aqui os dedos tudo. É vocês contar três, tá? Onde você tá que a área esse cara tem, velho? É lá na loja, lá. Tá meio frio. Desceu, Ogro, desceu, desceu. Desceu, tá aqui, tá aqui. Ai, tem mais um. Vai descer, vai descer, vai descer agora. Pulou. Não tem colete. Não tem colete. Não tem colete. Não tem colete. Putz! Ah, ele me deu das costas. Não tinha colete, velho. Ali era tenso. Achorrinho, filha da puta. É.